A Fiat divulgou novas imagens da picape Estrada Renovada. A galera não perdoa nada e já está chamando de Bezerro, em homenagem à picape Toro. Solta as imagens! O bom do brasileiro é o bom humor. Depois que a Fiat vazou imagens da nova picape Estrada, a turma já apelidou a mesma de Bezerro, em homenagem ao irmão maior, Toro. Mas a marca italiana não adiantou nada sobre a nova geração da picape pequena, que hoje é a mais vendida de sua categoria no mercado brasileiro. A Fiat limitou-se a dizer no comunicado que design e tecnologia são parte essencial da nova geração. Pela imagem que foi revelada, trata-se de uma versão Vulcano da Estrada, com cabine dupla e nota-se o design externo totalmente renovado, com traços que lembram muito a irmã maior, Toro. Daí o apelido Bezerro. Pode-se dizer que a cabine dupla agora terá quatro portas em vez de três e com abertura normal. A cabine dupla da Estrada atual tem só uma porta traseira do lado direito e que abre para trás. Também se configura um aumento do número de lugares, cinco em vez dos quatro da versão atual. Atualmente a Estrada é vendida em três versões de cabine simples, na faixa de R$ 55 mil a R$ 68 mil. A Estrada cabine estendida tem apenas uma versão, de R$ 72 mil e R$ 500. A picape chega nas concessionárias em abril, com motor 1.4 Fire de 82 cv nas versões mais básicas. Já as opções mais caras devem vir equipadas com o conhecido 1.3 Flex Firefly, de 109 cv ou 101 cv quando abastecido com etanol, em câmbio automático e manual de seis marchas. Mas esses dados não são oficiais. Vamos aguardar mais informações e também fiquem na expectativa, pois o Guia Automotivo já confirmou presença no lançamento que será em Punta del Oeste, no Uruguai.